Não, mão na cabeça, o pé na cintura, o pé na frente, o outro pra trás, agora ninguém passa e mexer e taca. Mão na cabeça, o pé na frente, o outro pra trás, agora ninguém passa e mexer e taca. Um dia nascer a felicidade que você me deu, papai noé. Eu vou cantar uma música, quando eu era menino eu cantava, quer ver? Não, 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 não é carneirinho não. Aqui ó meu filho, vou cantar aqui, ó. Alecrim, alecrim, dourado, que nasceu no campo, sensaceliado, ao meu amor, não se fala assim, que a flor do campo é o alecrim. Viu, vovô cantando? Vou passar um pouquinho aqui. Não vou pintar, esse daqui, porque esse é muito feio. Não vou pintar esse daqui. Por que? Pinto bebezinho? Pinta que nós já vai tomar água e não. Não, 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 não... Vamos lá. Aí, olha. Vai ser aí, ó. Você está procurando um lapisinho para fazer a tarefinha? Olha, olha, tem problema. Obrigado. Obrigado.